Hey pessoal, sejam bem-vindos a Pokémon Let's Go Pikachu! E nesse episódio... Bom, eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês. Começando pelo motivo pelo qual eu estou aqui no canto sem poder me mexer. Acredite ou não, tem um bom motivo pra isso. E ele se... Ah, fuck, sé... No momento que eu tava prestes a... Ah, sai daqui, Zubat! Tá legal. E agora sim. Um mo... Ah! Tá legal. Eu acho que agora não tem mais como isso acontecer. Não tem mais nenhum Pokémon pela redondeza. Ok, tem uma shopping. Mas eu não quero sair daqui até poder mostrar pra vocês o meu incrível... Ele saiu de perto. Tá legal, agora eu tenho como. O meu Charizard, exatamente. Eu consegui ele em stream, mas não só ele, como também o Blastoise. Tanto o Charizard quanto o Blastoise eu peguei em stream. Quer dizer, eu evoluí o meu War Tauron e o meu Charminian para esses dois. Em stream que eu fiz aqui no YouTube e na Twitch também. Então se você não viu, me siga na Twitch, pois é onde eu vou estar continuando a fazer as streams. Não só isso, mas também... Uma coisa muito infortuna aconteceu. Como vocês podem ver aqui, eu tenho alguns Pikachus. Eu tenho mais de 100 aqui. Provavelmente 150. Eu não sei. Mas... É! Acontece que eu tava pegando Pikachu Candies. Esses aqui. Eu tenho 89. Nossa, eu achei que isso é menos. Eles basicamente aumentam 1 de status para cada habilidade do seu Pokémon. Então se eu colocar agora no Pikachu, ele vai aumentar 1 para tudo. E era isso que eu tava farmando. Eu precisava de muito para deixar o Pikachu mais forte. E quanto mais Pikachu você pegasse, mais Candies você dropava. Bom... Eu estava num chain de exatos cento e pouco. Exatos cento e pouco. Eu sei. Eu estava num chain enorme até que... Não! Não! Eu não acredito! Até que esse amiguinho aqui apareceu. E foi aí que tudo deu errado. Eu vou trocar o nome dele. Eu não acho justo deixar ele com o nome Carter P. Eu acho que um nome como... Chanter P. Pode ser melhor, mais adequado para ele. Talvez. Porque, bom... Vocês vão ver no clipe a seguir que tudo deu muito errado. Aliás, eu já vou rodar o clipe antes disso. Vai ser mais eficiente rodar isso antes da edição. Bom... Chanter P. Parabéns! Você quebrou o meu chain de cento e porradas de Pikachu. Caso você não saiba, quando você tem um chain... Quando você pega vários pokémons seguidos, iguais... Como foi o caso do Pikachu, eu peguei cento e poucos Pikachus um atrás do outro. Eu consegui um chain. Quando você passa de trinta Pikachus no chain... Você ganha um Pikachu com IV perfeito. Todos os próximos serão com IV perfeito. E esses chains não dão só isso de IV perfeito. Como também dão candies a mais. Dão muitos candies. E aumenta a chance de conseguir um shine. O que eu estou fazendo aqui do lado de fora era para eu estar lá dentro. É... Espera aí. Bom... Eu estou muito frustrado. Eu estava em um chain enorme. Faltava pouco para eu conseguir um Pikachu shine. E eu não consegui porque... Tails, com seus 200 de QI... Pegou um Carter P. Enquanto distraído, lendo o chat que vocês estavam falando. A culpa foi de vocês, não minha. Pronto. Assunto encerrado. Ha! Desculpa, a culpa foi totalmente minha. Qual o meu problema, cara? Ah! Vamos prosseguir aqui e tentar sair dessa caverna o mais rápido possível porque... Eu não contei para vocês, mas... Ah, eu vou acabar lutando contra esse cara. Ah... Não, não tem porquê eu lutar contra ele. Na verdade, vamos lutar contra ele. Eu estou com tão pouco dinheiro porque eu gastei tudo em pokebola e em lure para pegar esses Pikachu. E não dei nada, só consegui os candies, que era o objetivo principal na real, mas... Enfim. Estou com tão pouco dinheiro que batalhar contra todos os treinadores no meu caminho vai me dar um upzinho no money. Então, não tem porquê eu recusar, cara. Ele trouxe o Onix. Eu vou tentar... Calma. Eu vou tentar usar a habilidade secreta do Pikachu. Eu sei que tipo rocha é totalmente forte e não sente nada do tipo elétrico, mas... Ah, que droga. Eu não sei, eu quis testar, não tenho nada a perder. Vai que é um golpe especial, né? Eu não sei o que pode acontecer. Bom, vamos trazer a arma de verdade em ação. O Artoro. Aliás, é. Blastoise. Já passou do tempo que você era um Artoro, meu amigo. Eu evoluí os dois em stream. Foi muito legal eu evoluí eles em stream. Porque o Artoro... O Charizard... Ah, vamos lá. O Blastoise foi acidental. Eu não queria ter evoluído em stream. Mas o Charizard... Todo mundo na stream 15, então... Eu tive que atender o pedido de vocês. E agora? Que estamos aqui do lado de fora. Vocês perceberam esse corte? Eu acho que não, mas... Ah, droga. Ok, agora que estamos aqui do lado de fora de fato, podemos prosseguir... Hã? Oi. O que que... What the fuck? O que que... Jimmy? O que que é isso que o Bonnie e o Jimmy... Tão... Fazendo? Jimmy! Volta aqui, rapaz! Ah... Eu acho que é melhor... Ir atrás deles depois que eu curar os meus pokémons. Tá legal. E o que você... Vem fazer aqui nessa... Ah... Eu vou tirar o Charizard. Eu não vou mais ficar em cima dele. Tanto porque eu já tô cansado de ir tão rápido quanto... Porque ele tá cansado e eu quero cuidar bem dos meus pokémons. Como eu falei no episódio anterior. Bom... Ah... Que lugar é esse? Parece um shopping. Quem é você? Eu sou a canalizadora. Aquela que fala com os espíritos. Eu sinto os espíritos em algum lugar no topo dessa torre. Ah... Tá legal. Maluca. Ah... Eu não gosto dessa atmosfera roxa. Jimmy, o que que você tá fazendo aí, cara? Jimmy? Ah... Hey! Você não é o Tails. Jimmy, o que que a gente tá fazendo aqui? Mas... O que que você faz aqui? Eu perguntei primeiro. Não, seis chances. Tails. Não me diz que... Não me diz que o seu pokémon morreu. Ah, Tails. Fico feliz que eu estava errado dessa vez. Mas talvez eu devesse checar se os seus pokémons estão realmente bons em uma batalha. Ah... Tá legal. Tudo bem. Ah... Você vai tomar uma surra, cara. Eu evoluí demais desde a última vez. Eu sei que você também evoluiu. Mas, sinceramente, eu duvido que você esteja próximo do nível do meu Pikachu aqui. Que tá nível 41. Ah, ah... 27 são pigeon. Ah, só dá um zap nele, cara. Manda um zap e vai embora. Fake news! Sinto o poder da fake news, cara. Quem ele vai trazer agora? Eu não me lembro mais dos pokémons que o Jimmy tinha. Eram o Gloom e o Eevee, óbvio. Será que ele já evoluiu o Eevee? Nossa, isso ia ser tão legal. Eu não sei pra... Será que... Digo... Ele evolui aleatoriamente? Ou sempre em todos os walkthroughs e vai ser sempre a mesma evolução do Eevee? Bom... Eu acho que a gente vai descobrir isso já, já. Primeiro tem que dar um jeito nesse Gloom. Meu zap zap não deu muito dano, então... Thunder, tomara que dê mais dano. Acertou, então deve dar mais dano. É comum dessas que dá mais dano do que o zap zap. Porém, o zap zap é melhor, é mais legal, sabe? Enfim. Jogamos ele. E agora vamos ver quem ele vai trazer. Qual vai ser... Se vai ser o Eevee ainda... Não pode ser o Eevee, cara. Double edge, o que que é isso? O que que isso faz? Dá 120 de dano! Minha nossa, ok. Eu quero. Vamos botar no lugar do take down. Que não. E tará! Eu soube que... Eu soube na stream. Vocês me ensinaram muita coisa na stream. Que o Graveler, ele precisa... O Jolteon! Ok, eu vou manter o Pikachu. Isso vai ser muito legal. Uma batalha de Pikachu contra o Jolteon. Eu não sei, de novo, se ele evolui em todos os walkthroughs pra Jolteons. Ou se é aleatório. Seria muito a coincidência se ele também tivesse evoluído pra um tipo elétrico igual o Pikachu. Mas, enfim. Como eu ia dizendo, vocês me ensinaram muito na stream. E agora eu sei que... Eu sei várias coisas. Mas o que eu ia dizer agora é que... Eu esqueci o que eu ia dizer agora. Ah, sim. Que o Graveler e o Cadabra só evoluem por trades. O que é um pouco chato. Eu queria muito poder evoluir eles normalmente. Então agora eu vou precisar de outra pessoa pra fazer isso. Ou usar métodos um pouquinho não legais. Mas é o jeito, já que eu não tenho amigos que tem um Switch. Ah, bom. Vamos dar uma surra nele, cara. Zip Zap tá dando muito dano. Mesmo um tipo elétrico. Olha só o dano que isso tá tirando. Tirou 50% de HP dele. E agora finalizou o Jolteon dele. Mesmo um tipo elétrico. Não aguentou o Zip Zap do Pikachu porque é um golpe crítico. E... Meu Pikachu tá super overlevel. Bom, derrotamos o Jimmy. E agora vamos ver o que diabos ele quis fazer aqui na nossa torre. Ah, que droga. A nossa batalha assustou o Cubone. Você conhece o Cubone, certo, Tails? É um Pokémon que sempre veste um crânio. Aquele Cubone tava procurando por alguma coisa aqui. Talvez ele esteja em algum dos andares mais acima. Eu não sei. Eu quero saber o que o Pikachu quer. Oi, what? O Pikachu tá... É... Tá orgulhoso da batalha. Bom trabalho, amigão. Você fez o nome dessa briga. Mais uma vez, o que você quer, Pikachu? Meu Deus, que fuso. Obrigado, Pikachu. Um brinco. Que legal, cara. Eu vou vender, tá, Pikachu? Vai me dar bastante grana, mas... Obrigado, amigão. Você merece uma frutinha, vai. Assim que eu conseguir... Ai, meu Deus do céu. Como isso é horrível de sincronizar. Pega a Raspberry e dá na boca do Pikachu. Ok. Toma, Pikachu. Você merece, mano. E que porcaria de aura roxa é essa e volta da gente. Eu não gosto desse lugar. Eu quero dar um fora daqui, mas... Você aí! Você deseja saber a verdade por trás dos espíritos? Que assombram essa torre? Bem, até mesmo as canalizadoras não conseguem identificá-la. Mas talvez, com a ferramenta certa, sim. Talvez, com o Silvescope, possamos ver a verdade por trás do mistério. Maluca de novo. Bom, eu não sei que tal do Silvescope é esse. Eu não quero saber. Talvez eu queira saber no futuro, mas... Oh, tem um item bem ali. Deixa eu ver o que que é. Você vai ficar parado aí mesmo de mim enquanto... O que que é isso, velho? São covas de pokémons? São covas de pokémons? Por que que a gente batalhou no meio de... De tômulos, cara? Isso é tão triste. Oh, é... Será que eu consigo interagir com algum deles? Não. Mas que estranho, cara. Eu sinto mal por ver esses pokémons mortos. Bom... Ahn... Vamos falar com ela, por que não? Digo... Ela sempre nos dá um teme quando lutamos contra ela. E talvez seja útil. Ou não? Quem sabe? O que que você tem pra nós aqui? Hawley. Nome bonito, cara. Eu adoraria ficar falando Hawley o tempo inteiro. Ó. Cachorro, dá um jeito nesse Geodude. Ela tem literalmente... Sério, esses treinadores, cara, eram muito de nível. O primeiro que eu enfrentei foi super forte e difícil de derrotar. Ele tinha mais de um pokémon. Essa daí só tem um Geodude nível 27, cara. O Jimmy dá uma sorra em você. O que que tá havendo aqui? Legal. Faz o que você quiser. O War Tauru... Digo, Blastoise. Cara, eu nunca vou me acostumar a falar Blastoise. É... Eu tô tão acostumado a falar War Tauru que... Blastoise fica difícil de... Fica estranho de falar. Blastoise. 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 Deu uma surra nesse Geodude. Bom trabalho, amigão. E agora sim... Me dá algum teme útil, talvez, Hawley. Você é muito bonita, Hawley. Seu nome também é muito bonito, Hawley. Oh! Cinco Pikachu Candies. Nada mal, cara. Eu acho que isso é melhor do que um próprio TM, pra falar a verdade. Eu tava precisando muito disso. Ah, Jimmy. O que que você... Que o Bonnie! Que o Bonnie! Apareça! Onde quer que esteja! Você tá... Passando vergonha, cara. Ah! Nenhum sinal dele. Huh? Isso... É... O... O... I... 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 Isso é... I... I... Isso... Isso é... Um... Um fantasma! Meu Deus do céu. Sou mão daqui. Uh... Uh... Que o Bonnie? Que que... Hum... Que o Bonnie? Má? Má pra você também. Que o Bonnie... Desce entre as tecidas escadas. Ok... Meu Deus do céu. Que que... Que que é isso? Pikachu me ajuda. Que que você quer? Ai meu Deus. Até o Pikachu tá com medo. Calma, amigão. Calma. Vai ficar tudo bem. Isso é só um jogo infantil. Eu espero. Meu Deus do céu. Eu tenho que passar por isso daqui rápido. Ah não. É sério? Eu vou ter que lutar contra... Tem fantasmas atrás da gente. Você não tem noção disso? Puh! Olha só pro cara. A posição dela foi hilária, velho. Nossa, ok. Valeu a pena entrar nessa batalha. Isso foi muito engraçado. Ela tava tipo... Eu não sei explicar que não foi muito hilário. Bom... Eu não sei qual é a fraqueza de um tipo fantasma. Talvez elétrico, porque assim... Tá bom. Deu bastante dano. Não parece ter sido super efetivo, mas eu dei um dano absurdo. Então não deve ser nem resistente, nem nada. Deve ser normal. Enfrentar um tipo fantasma com tipo elétrico. Bom... Você me dá licença agora, senhora. Ou... Garota. Ou sei lá. Moça. Eu posso fugir desses fantas... Meu Deus do céu. Calma lá. Ah... Ajuda, por favor. Uou. Deu certo? Nossa. Eu juro pra vocês que eu só queria fazer uma brincadeira. Eu não tava falando sério. Eu não quero enfrentar mais ninguém. Eu não tava falando sério quando eu disse ajuda, por favor. Eu só quis trazer ela só pela brincadeira. Mas eu acho que ela espantou os fantasmas. Bom, eu acho que a Mary, ela é mesmo muito feia, né? Até fantasmas ela espanta. Oh. Dessa vez ela não espantou. Mas eu posso travar eles assim com ela na frente? Ah, ah, ah. Eu posso, cara. Que roubado. Oh, ué. Calma aí. Eu preciso passar com ela por cima dos fantasmas. Então, ok. Eu vou ficar com você do meu lado. Talvez seja útil em algum momento. Que legal, cara. Achamos o X-Plot super sem querer pra esse jogo, viu? Mas, de novo. Não foi nada imprevisível, pra falar a verdade. Eu imaginei que a interação com o segundo player seria um pouquinho bizarra nesse jogo. Pra esse tipo de cena. Por isso que eu automaticamente chamei ela. Embora tenha sido por brincadeira, ainda assim. Eu vou manter você por perto. Quem sabe você não me é útil em alguma hora de sufoco. Ah, eu vou ter que lutar contra você de algum jeito. Se... Ok. Mulher maluca derrotada. Vamos pegar esse daqui. É um nugget? Nada mal. Isso vai me encurralar, não vai. Ai, meu Deus. Calma. Droga, vem pra cá. Calma, calma, calma. Vem pra cá e agora eu consigo debrar ele. Sim, eu consegui. Maravilha. Beleza. O que é isso daqui? Você entrou numa zona purificada e seus pokémons foram curados. Uh, legal. Quer dizer que vai ter um boss aqui daqui a pouco. Não, não tenho certeza. Só pode ser. É, geralmente é assim que funcionam os jogos. Ah, meu Deus. Tem mais tremendo horas aqui. Eu não quero ter que lutar contra vocês. Que saco. Será que eu consigo... Não, eu não consigo dar body block. De certa mal, eu não consigo. Ok. E agora... Uou! Três ultra balls? Eu já tô nesse nível... Meu Deus do céu. Ah! Ok, consegui. Eu já tô nesse nível de pegar ultra balls. Minha nossa, ele tá bem atrás de mim. O que é que eu faço? Mary, me ajuda. Ah, calma, calma, calma. Eu vou ter que... Posso saber que... Meu Deus do céu. Esse é o Ronaldinho Gaúcho? Ou não... Meu Deus do céu, eu sou muito bom. O que aconteceu? Fui pego? Oh, wait. What? Que isso? Ah, o Pikachu tá tremeiro de medo. Eu não vou conseguir dar um passo a mais. Eu não consigo... Seguir em frente. Wait. Eu não consigo seguir em frente. What the fuck? Como que eu passo daqui? Será que eu preciso daquele item? Ah, bom, então... Vamos ver o que acontece se esse fantasma me pegar. Assuma, vai embora. Oh, wait. What? O que que aconteceu? Ah. Ah. Eu voltei pro primeiro andar, mas que conveniente. Era exatamente o que eu precisava, né? Então, muito obrigado, fantasma. Ainda bem que eu não deixei nenhum deles me pegar no caminho, porque isso teria sido muito frustrante. Mas, é. Conseguimos chegar até o máximo daquela torre. Se eu voltar aqui, nada acontece. Nada. E você? Era você que tinha dito sobre o item, né? É, você que disse sobre o Silph Scope. Será que eu tenho que encontrar esse item em algum lugar? Silph Scope. Isso é um binóculo, não é? Eu acho que é. Pelo nome faz sentido ser um binóculo. Mas, por que um binóculo? Por que um binóculo aqui, sabe? É um binóculo mágico que me faz ver fantasma? Eu não sei. Bom. Onde eu vou encontrar essa porcaria? Por aqui, talvez. Ah, não parece ser o caso. É, Keep Rocket está aqui. What the fuck? Oi. O que vocês estão fazendo aqui? Ah, nós viemos até Lavender Town. Pelas ordens de nosso mestre. Ah, mas onde diabos pode estar aquele velho do mundo? Fungi. O único lugar que ele pode estar, talvez seja naquela torre Pokémon, certo? Isso mesmo. Mas não conseguimos chegar no topo graças àquele fantasma esquisito. Ah, uai. Q-Bone? Bem. Não encontramos aquele velho, mas talvez tenhamos esse Q-Bone. Vamos levá-lo de volta para o esconderijo. Ao menos temos algo para mostrar. Certo. Vamos voltar para o esconderijo da Equipe Rocket na cidade de Ciladon. Ciladon? Eu não sei. Ah. Ah. Esse pequeno Q-Bone que era sua mamãe? A sua mamãe estará na cidade de Ciladon. Venha conosco. Iremos levá-lo até ela. Eles estão te enganando, Q-Bone, não. Ai, seus cretinos. Agora está decidido. É melhor irmos embora. Eu... Acabei de ver algo estranho. Isso foi muito forçado. Desculpa. Ah. Ah. Isso tudo é muito estranho. Não se aproxima de mim, cara. Isso tudo é muito estranho. Ah. Silph Scope. Equipe Rocket levando o Q-Bone. Esse cara. Ah. Eu acho que é melhor eu... Pikachu, você está bem, cara. Eu acho que é melhor eu terminar esse episódio por aqui, pessoal. Eu estou realmente numa pressa, porque eu não vou estar no estado por um tempo. Então, eu estou preparando os vídeos para ir postando com o tempo. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de Pokémon Let's Go. E eu vejo vocês no próximo, onde iremos desvendar os mistérios, talvez, da Torre Pokémon. Até mais. Tchau.